Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Uma joalheria, localizada na Avenida Visconde de Rio Grande, no centro de Barra do Ribeiro, foi assaltada no início da tarde da segunda-feira, 9 de outubro. Conforme informações, a Brigada Militar, ao se deslocar para o local, avistou um veículo Fiat Palio de cor vermelha usado pelos criminosos seguindo em direção à estrada do Caburé, interior do município. Durante uma perseguição, os criminosos perderam o controle do veículo que acabou caindo dentro de um valo. Durante uma troca de tiro com os policiais, um dos criminosos foi baleado e morreu no local. Outros dois indivíduos que ficaram feridos foram presos em flagrante, e outros dois indivíduos conseguiram fugir. Na ação, os policiais militares apreenderam uma arma de fogo calibre 12, duas pistolas, 117 munições, cinco coletes à prova de balas, toucas ninjas e dois rádios comunicadores na frequência da Brigada Militar, além do veículo Fiat Palio com placas clonadas que havia sido roubada no município de Caxias do Sul. Os dois indivíduos presos que não tiveram os nomes divulgados já tinham antecedentes criminais por roubo, porte ilegal de arma de fogo, roubo a pedestre, estelionato, tráfico de drogas, entre outros delitos. Os criminosos foram encaminhados ao presidio estadual de Camacô, onde permanecerão à disposição do judiciário. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto